Reikianos ou não, nós sempre precisamos receber aplicações de Reiki, seja por um momento mais tenso no trabalho, algum problema de saúde, algum processo emocional que estejamos atravessando. Foi pensando nisso que nós então resolvemos oferecer essas aplicações gratuitamente nas nossas cafeterias de segunda, nas nossas lives de segunda-feira, às 21 horas, onde os participantes sempre podem pedir especificamente para um problema uma aplicação de Reiki pelos seis dias subsequentes. Eu envio pessoalmente esse Reiki todos os dias e, além do atendimento, além do envio para o seu caso em particular, nós também respondemos perguntas, esclarecemos sobre o que o Reiki pode fazer ou não pode, o que é e o que não é Reiki, qual a fundamentação, qual as técnicas que podem ser utilizadas e uma série de informações que, se você ainda não conhece o Reiki, além de ter a oportunidade de experimentar, de observar pessoalmente os benefícios, você também pode se informar e entender melhor o que pode ser feito com o sistema Reiki. Reiki, logo, se você também tem perguntas, tem dúvidas sobre o assunto, é um ótimo momento para fazer essas perguntas ao vivo e encontrar as suas respostas. O link para a nossa agenda de eventos, ele está aqui junto com a descrição desse vídeo. Além da cafeteria, nós temos regularmente, às quintas-feiras, as nossas reuniões no Zoom. Essas reuniões são mais voltadas para mestres Reiki, para terapeutas que já trabalham, porque ela tem uma proposta mais técnica, de explicação sobre algumas técnicas, explicação sobre marketing digital, principalmente. Conhecemos muitos bons mestres, muitos bons reikianos, que às vezes não conseguem decolar o seu trabalho, o seu desenvolvimento profissional, por conta de dificuldades com redes sociais, com aplicativos e coisas do tipo. Então, a gente conversa bastante sobre isso. São perguntas mais técnicas, são perguntas mais voltadas para quem já trabalha com o Reiki. E o link para essas reuniões, ele fica disponível apenas no grupo do WhatsApp. O acesso a esse grupo também é gratuito. E na agenda você encontra os horários, as datas, os próximos eventos e o link de acesso a esse grupo. E regularmente nós também batemos alguns papos bem informais no TikTok e no Instagram. Então, se você por acaso naquela semana não conseguiu estar na cafeteria na segunda-feira, não conseguiu acesso ali à reunião do Zoom, você pode no TikTok ou no Instagram aproveitar os momentos e também perguntar ao vivo e também tirar todas as suas dúvidas. Eu trabalho aqui com uma formação em Reiki em todos os níveis. Os dois primeiros você tem acesso direto aqui pela descrição também. O link para a sua formação é uma formação completa com certificado, com apostila, com suporte, com tudo que você tem direito. Eu sou André Mendonça, Mestre Reiki. Nos vemos em breve. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.